Fala galera, estou aqui na Califa com meu amigo Felipe e com a minha amiga Carol, e aí galera, beleza? Uh, bom demais véi, e aí? Me conta aí meu, o que vai acontecer aqui? Vai, diz que nós vamos pular do avião ali né véi? Sério véi? Fico falou que vai me empurrar Marcelo. Tá louco brother, tu tomou a decisão de saltar de paraquedas? Hoje véi, depois de quatro dias aqui com você, bato né, estamos aí já, tive coragem para poder vir aqui por lá nesse... Ô brother, fico muito feliz véi, vai mudar a tua vida, fazer um saltinho aí com a gente. Eu ainda não estou com a coragem não, tomara que ela chegue lá em cima. E aí Felipe? Yeah véi! E aí pra você ir pro velho, tá pronto? Nossa, eu acho que a campeã do avião você é fenerboso. Então massa velho, vamos fazer um saltinho aí. Vamos fazer um saltinho aí. E aí Carol? E aí? E aí? E aí? Tá quase. A pouca tá quase ó. Massa, olha lá a galera lá. A galera tá vindo aí pra pouso. Olha aí o Lelo aí. Aê meu, participou do vídeo aí? É nóis. Lulu, pequeno Ian. Massa. Ok. Olha lá galera, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Oh,alım. Yeah. E aí Felipe, beleza? 7 mil pedras agora, mais ou menos 6 mil para subir, como é que você se sente? É, pegando a caminheta, está pronto? Está soando a baltinha aí? Ok, bora! E pronto para fazer um salto? Não sei, não sabe? Você esqueceu do treinamento lá embaixo? Esqueceu tudo? Não sei, não sei! Ei Ken, como você está? Oh, parece ruim! Eu não gosto disso! Oh, eu não sei, cara! Eu amo isso! Eu amo isso! Ok, pessoal! Estamos na Colônia, eu tenho aqui! Eu sou o amigo da Colônia, cara! Ok! Ok! Beijo para vocês lá fora! Ok? Até mais! Até mais! Até mais! Até mais! Tchau, pessoal! Tchau, Felipe! Tchau, Felipe! Tchau! Tchau! Tchau, Felipe! Tchau, Felipe! Tchau, Carol! Dizem-me se estou fazendo algo errado, ok? Ok, sem dúvida! Não é porra! Não é porra! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Parece que você é um bom estudante, não é porra! Ok? Tchau, Felipe! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 F***ing good, véi! Yeah, my brother! Pega aí, véi! Que isso, véi! Hã? 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 Conta aí, brother! Oh! Que isso! Que contexto, véi! Que contexto, véi! I have to do it by myself, my friend! Massa, véi! Aê, Carol! Uh! Nossa, véi! Ah, é difícil demais respirar! Como é que foi, galera? Difícil, eu perdi, tipo... Eu não saquei muito, sabe? Não, e me falaram assim, grita, né? Se você não conseguia respirar, grita! Quem disse que eu conseguia gritar? Mas eu consegui dar uma verrada lá pra dar uma... Não, eu ia falar o Agnaldinho, eu tentei! Não consegui, não consegui! Agnaldinho, na hora eu não consegui, não saía nada! Não saía, ó! Massa, galera! Valeu por ter vindo aí! Prazerão, estamos me sentindo muito felizes em saltar com vocês aí! Valeu, mano! E é nóis, é nóis na Califa, galera! Uh! Valeu! Nossa, velho! Yeah! Nice job, really nice job! Alright, see you guys next time! Thanks for coming! It's kind of else now! Woohoo! Yeah! 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 Tchau! 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 Tchau!